Ação, expressão, 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 expressão. Olha gente, de volta aqui no Expressão pela nossa APLP TV. Deixa eu mostrar aqui, ah, deixa eu mostrar uma conversa daqui. Eu recebi, mas a TV, a APLP, o APLP TV também recebeu, foi o prêmio CCPA de Sérgio Panidade. Então, em nome da diretoria e todos nós que fazemos a nossa APLP, nossos agradecimentos ao pessoal do CCPA, foi uma festa muito bonita. Enfim, está aqui, vai guardado aqui no acervo dos prêmios e certificados e essas coisas todas na nossa APLP. E fui, estive lá no lançamento, vamos ver se ele consegue trazer o Mário César Santos Aragão para contar a história de Erivaldo de Carira, olha aqui. Erivaldo de Carira, os maiores nomes da nossa cultura popular, nosso forró. Depois eu mostro o resto. Nilson Socorro, começar pelo que manda em tudo. Depois eu falo com você. Para o seu governo, o Caranguejo Elétrico não é da Associação... Ah, não é não? É independente? É, é um bloco... Se bem que Nilson manda no Caranguejo, sim. Está todo mundo em casa, né? É, está todo mundo em casa. É todo mundo perfeito, né? Coisa boa. Mas não é, o Caranguejo Elétrico não é. Não, é independente. Ele sai de forma independente? É o único do bloco que está desde o começo que não saiu. Como ele interviu na nossa conversa, ele já se meteu no meio da conversa. Não, não, não. Mas vamos saber, eu estou sabendo que o Caranguejo Elétrico, mais uma vez, vai sair com o bloco de acessibilidade. Como é isso? Aliás, eu tenho uma sugestão para lidar. Pois não. Que esse bloco da acessibilidade seja nomeado o bloco Cleomar Brande. Não, o bloco é Caranguejo Elétrico. Não, mas o bloco, o bloco dentro do bloco Caranguejo Elétrico, você tem o grupo, tem o grupo ali da acessibilidade que pode ser o grupo Cleomar Brande. É que o bloco, a ala, é uma ala, não é um bloco. Ele nunca se concorda com isso. Não, é que é uma ala, não é um bloco. O bloco é o Caranguejo. É uma ala, é uma ala. Caranguejo, várias vezes. Era ele e Mané, Mané, Mané de Cacau. Mas Cleomar era fantástico. Vou contar uma historinha que eu acho interessante. Eu ficava na cadeira de roda e eu e ele ficava empurrando a cadeira de roda com ele, aquele negócio todo. Aí, e ele com uma garrafinha de cunhaque que ele gostava do dred dele. Ele torava um litro de cunhaque, ele estava do percurso. Aí eu empurrando a cadeira, aí o cara lá de cima do trigo dizia, E aí, vamos, vamos, bota pra fedê. Aí ele já, bota pra fedê. E ela grava toda. Assim aí, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Tira o pé do chão, esse homem. E respeite. Era uma figura o Cleomar, né? Não, o Cleomar era uma das pessoas maravilhosas. Mas o Cleomar era da fundação do Caranguejo. É, ele foi de... Cleomar, Manuel, Mané Max. Sei. Ficou de Cacau, né? Isso. É, Afonso, Afonso Cagáfica. Cacau era o primeiro-ministro do Globo, né? Era o primeiro-ministro. Ainda é. O Caranguejo não perde, não perde, não perde, não. A sua realeza. É, não. Aí todo mundo continua mandando. Nossa, tá aí. Pois é. E aí o Caranguejo vai sair que dia? O Caranguejo sai no domingo, né? O Caranguejo sempre, desde o início, saia no domingo das crianças. Não sei se você lembra. Lembra. Eu fiz o Caranguejo desde o início, né? É, quando a gente empurrava o carrinho e pá. Depois que foi crescendo, aí foi necessário um trio grande e acabou o Dia das Crianças, né? Aí passamos para, negociamos com o Fabiano, com a associação, com a entidade, para a gente ficar também no domingo, no mesmo horário que saía antes. E tudo bem, porque a gente entende, como o Caranguejo Elétrico tem seu principal objetivo é defender os manguezais, defender o Caranguejo, foi criado com essa intenção, com esse objetivo. No domingo, as pessoas, a imprensa está mais livre, né? A imprensa local. Que gosta do Caranguejo. Que gosta do Caranguejo, né? Que gosta do Caranguejo, as pessoas estão mais livres. Então, o Caranguejo sai, sai neto, sai avô, avó, tio, criança, velhos. Então, essa mistura toda do Caranguejo. Então, a gente prefere no domingo à tarde. E esse ano com o Luiz Caldas? Luiz Caldas, maravilhoso, que saiu ano passado, foi um sucesso muito grande. E Luiz Caldas é um músico, rapaz. Maravilhoso. É uma história. É uma história bonita. É uma história bonita. O pai do Axé, né? O Axé na música baiana. E ele, como pessoa, Pascoal, eu não sei se você já teve essa oportunidade, é um cara muito bacana, muito legal, muito fácil de lidar, muito leve. Ele comprou a ideia do Caranguejo, legal, ele entende, entende. Fizeram até uma música pro Caranguejo. Eu tenho até aqui. Podem botar aqui. Vamos tentar, né? Acho que é melhor mandar lá pra tele, que é lá em cima, sei lá, não é não? Eu mando. Eu mando, eu mando. Tiago, o pessoal da produção aí, pra poder dar um pulinho aqui, pra ver se consegue botar lá em cima. É, agora eu já deveria ter botado no ponto, né? É, mas o pessoal lá em cima bota. Mas enquanto você vai mexendo nesse negócio aí... Você vai conversando com Deus. Eu vou conversando com Deus, só que eu vou saber. Mas eu tenho uma história pra contar disso. Qual? Do Caranguejo Elétrico. Logo no início do Caranguejo Elétrico, a gente fazia a concentração da gente. E nada, o Trio Elétrico ia aparecer. Cadê o Trio Elétrico? Cadê o Trio Elétrico? Ele dizia, o Trio Elétrico tá chegando, tá chegando. Cacau já mandou o Trio Elétrico. Cacau era isso, o primeiro. Era no posto da Caranguejo. Era o primeiro-ministro. Primeiro-ministro. Aí não chega o Trio Elétrico. O Trio Elétrico tinha cinquenta centímetros de altura, por um metro e alguma... Não tinha um metro. Era aqueles caminhões. Tinha, tinha um metro. Era aqueles caminhões de madeira que tem no mercado. Sim, sim, sim. Com duas caixas de som ao lado, a música que Esmar Barreto fez, que era o hino do Caranguejo Elétrico, não era isso? Era o hino do Caranguejo. Ele tocava no CD e tinha que ir um carro acompanhando. Porque quando a bateria riava, tinha que trocar a bateria, botar a bateria do caminhão, botar... E a gente empurrava esse Trio Elétrico, entendeu, né? Sim, pelo circuito. Ou você dançava ou quando terminava o carro... Mas eu acho que a empurrada já fazia parte da dança. É, é, mas o cóccix ia embora. Não tinha cóccix. Isso com os deficientes. Mas tem um detalhe. Era uma loucura. Era mais romântico. Muito mais. Eu acho que era uma coisa muito gostosa de se fazer. Era um menino de Manoel, Manoel Marques empurrando aquele trio, Manoel Marques... A gente fazia o que fazia. Que era muito engraçado. Muito bom, muito bom. Eu acho que era diferente. Então é uma das coordenadas. Na cadeira de rodas. Na cadeira de rodas. Era muito bom. Então era muito bom. Vai estar aqui. Vamos nós aqui agora enquanto... Tiago, por favor. Vê se você pega aqui. Não dá aqui pra entregar aqui. Não, pode botar no microfone, gente. Pode botar aqui. Aí. Pode botar? Pode botar? Ah, é? Ah, tá. Tá no ponto? Não, tava e eu tirei. Não. Trigésimo... Segundo? Na segunda. Tá no ponto de ferro, né? Tô todo e as mais gente! Tô todo e as mais gente! Vem ver a gente na avenida, alegria ganha vida, ver o sol amanhecer E você, ao som dessa batida, de roupa colorida, desfilando por prazer Vem ver, vem ver a gente na avenida, alegria ganha vida, ver o sol amanhecer E você, ao som dessa batida, de roupa colorida, desfilando por prazer Por um beijo eu posso implorar Esperei por tanto tempo Sei que a gente vai se encontrar Com você eu vou ficar Vamos pro caranguejo, amor Pegada do caranguejo, amor Galera do caranguejo, é bom te desfilar Na corda do caranguejo, amor Pegada do caranguejo, amor Na dança do caranguejo, é pra lá e pra cá Vai, Luiz! Vem ver a gente na avenida Alegria ganha vida Pelo sol amanhecer Eu e você ao som dessa batida De roupa colorida Desfilando por prazer Por um beijo eu posso implorar Esperei por tanto tempo Legal, a música do caranguejo elétrico realmente é muito boa Parabéns a você, Luiz Caldo Agora preciso conversar com Deus do Socorro Trinta e quantos anos já de caranguejo elétrico? Trinta e dois anos de pré-caju De pré-caju De caranguejo elétrico também Teve algum ano que o caranguejo elétrico não saiu no pré-caju? O caranguejo elétrico saiu no terceiro ano do pré-caju Começou em 92 Nós saímos em 95 Isso Então são 30 anos de segunda edição Isso Perspectiva, amigo Perspectiva, melhor possível Mais uma edição Marcando essa retomada que veio do pré-caju desde 2022 Que já foi um sucesso 2023 Outro sucesso E a gente tem a expectativa melhor possível Né? Esse ano a festa que se inicia 8, 9 e 10 de novembro Na Orla de Atalá É a orla mais bonita do país Não tem dúvida nenhuma No sexta-feira, no dia 8 Se inicia só com as bandas do Camarote Aju Bandas locais e nacionais E no 9 e 10 Começa o circuito na avenida também Com os blocos, com as pipocas Com os blocos tradicionais Com o caranguejo elétrico, o cajurano Os blocos oficiais, né? O Vumbora, com o Bel Com a Mou, com o Ivete Sangalo O Léo Santana, o Harmonia O Tomate e entre outras atrações É uma grande festa, né? Não tem a menor dúvida quanto a isso Agora uma coisa interessante Houve alguns momentos em que mudou-se A data do pregajú não era em novembro Chegou a ser até 15 dias antes Do Carnaval da Bahia Eu me lembro que um momento Chegou a ser Era como se fosse uma prévia do Carnaval Isso mesmo Quando ele começou em 92 Era no meio do ano, né? Que ele se chamava Suas Férias com Amor Que era uma festa, né? Nas férias, tudo Depois, nesse formato atual Já na 13 de julho Que ele passou a ser Ali, final de janeiro Já no aquecimento Para o Carnaval E nessa retomada Foi o que a gente optou Em trazer para o mês de novembro Lá na Orla de Atalaia E não só a data Mas também o local Eu acho que a ida para a Orla Foi um momento realmente muito bom Porque eu acho que estava no local certo Não teria melhor Pelo menos os turistas estão todos ali A cidade recebe os turistas A rede hoteleira está praticamente concentrada Na nossa Orla É uma Orla lindíssima Enfim Tem todas as características Que você precisa Para um bom desfile de Carnaval Não? Justamente O circuito ali na Orla Se mostrou uma decisão acertada Que foi um pleito Do trade turístico Junto com a Brasel De bares e restaurantes Para que se levasse o evento Para a Orla Para fomentar o turismo Aumentar o turismo Aumentar a renda Dos bares e restaurantes O local se mostrou Um local seguro Tanto em 2022 Como no ano passado Só foram registradas 17 ocorrências Nenhuma grave Num circuito daquele Que tem todo o suporte Da polícia militar Polícia civil Bombeiros Que faz o isolamento Ali nas barricadas Nas ruas Com as revistas E a patrulha Durante todo o circuito A segurança particular Nos camarotes E nos blocos Então se mostrou O melhor local Para fazer esse evento Exatamente Você tem de cabeça A programação? Bom, é sábado No primeiro dia Vai ser nos camarotes Pronto Na sexta, sábado e domingo Camarote a Ju Sábado e domingo Nos blocos A programação Ela se inicia No camarote a Ju Na sexta-feira A partir das 19 horas Nós temos Clecinha Temos Do Val Ellis Temos o Denis DJ Entre outras atuações E no outro dia Começa Misturando Sérgio Panos Isso mesmo Privilegiando Isso mesmo Privilegiando Os artistas locais Também Tanto nos camarotes Como nos blocos E na pipoca Sempre intercalando O artista local Com o artista nacional Que isso é importante Para fomentar Nossa cultura e turismo E no sábado Você Quem vai Abrir o circuito É o bloco afro Com o Ninha Puxando o trio O trio de pipoca E aí na sequência Você começa A ter os blocos Que aí vem O Bel Marques No Vambora A Ivete Sangalo No Com Amor O Chão de Harmonia No Daquele jeito E você tem Também O próprio Do Val Ellis Na pipoca No sábado Tem O Cajuranas Tradicional bloco Das Cajuranas Com a Pcirico Entre outras atrações E no domingo O domingo Mais uma vez Bel Marques Léo Santana Tomate E o Caranguejo Elétrico Com o Luiz Caldas Que já foi Um sucesso Ano passado Na edição 2023 Foi um marco Desfile ali Do Luiz Caldas Chamou a atenção Todo mundo gostou Como o Antônio Leite Falou As famílias brincando Brincando da criança Do avô Então é um bloco Ecológico E o Caranguejo Tem um detalhe agora Por exemplo O Caranguejo Vendia os Cascos Que eu chamava de casco Não é abadá Porque Caranguejo Não usa Não usa Não usa abadá Caranguejo usa casco O Caranguejo Não vende mais Os abadá Como é que faz As inscrições? Nós somos Patrocinados Pela Lei Rouanet Ah tá Aprovamos Na Lei Rouanet Capitalizamos Os patrocinadores E O bloco É aberto Tiramos a corda Os abadás E a corda É um bloco livre O ano passado Mas não tem a camiseta Não Não tem Entra Quem quiser É só chegar Só chegar É só as fantasias A única coisa que é igual É a segurança A segurança Continua a mesma Pronto Para que a gente A produção tá dizendo Que a gente não tem mais tempo Porque a gente tem muita gente Nós estamos voltando Nós estamos voltando Do 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 A campanha eleitoral Onde o programa Ficou cortado Pela metade Do horário eleitoral E aí acumulou muita coisa A gente tá tentando agora Equilibrar Vamos lá Porque a gente tem Essa obrigação nossa Mas lembra meu abraço Meu querido amigo Fabiano A família Augusto toda Assim meu amigo Celestino Augusto Todo mundo Aquelas pessoas Quem tem um carinho muito grande Não só a gente com eles Mas aqueles que tem com a gente Que a gente já conhece isso E parabéns ao meu querido Tony Leite Por mais É um grande guerreiro Com relação ao caranguejo elétrico Com relação ao que ele acredita Isso é muito bom Né Tony? Claro E estando na luta E vamos estar lá Né? Vamos estar lá Combindo um pouco Dessa festa Porque eu acho E dançando a lança do caranguejo Não Você não tem mais idade Obrigado gente A gente volta já já Cultura É o que a gente faz Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho